Bom, meu nome é Chinário Pinheiro, sou coordenador do projeto de empregabilidade do Grupo Cultural ProREG. Esse projeto é desenvolvido no Rio de Janeiro, que ele tem como foco principal encaminhar o egresso do sistema institucional para o mercado de trabalho, porque o egresso sofre um grande preconceito para ser recolocado no mercado de trabalho, e a gente tem que quebrar esse preconceito com o prestígio do nosso trabalho social desenvolvido no Rio de Janeiro. Hoje a importância do seminário, para mim, foi extraordinariamente, porque eu quis focar principalmente no problema do título eleitoral. O motivo pelo qual muitas pessoas que nos procuram, que saem da cadeia e nunca tiveram o título de eleitor, agora decidindo mudar de vida, levar uma vida decente, eles procuram o TRE para tirar o título de eleitor e eles encontram informações de que eles estão impossibilitados pelo motivo de estarem em livramento condicional. E o que eu acho que é errado, é inconstitucional, porque, na verdade, ele está impedido de exercer o voto, exercer o voto, não de ter o documento. E ele não ter o documento, ele não pode assinar a carteira e sequer ter o CPF, o título de eleitor. Se ele não tiver o título de eleitor, trava para ele tirar o CPF. E se ele não tem os documentos, ele não consegue ser admitido em alguma empresa parceira, motivo pelo qual o leva a retornar para o mundo do crime e, posteriormente, gerar muita violência no estado onde estiver morando.